Música Agora eu vou comparar com vocês, o que que um, dois autores contemporâneos tá? Um chamado Charles Darwin e a outra chamada Ellen White O que Darwin falava sobre negros e brancos e o que Ellen White falou sobre isso E o que Darwin falava sobre homens e mulheres e o que Ellen White falou sobre isso E aí você vai ver que estranho porque muita gente exalta Darwin e pisa em Ellen White Porque não conhece a história, quer ver? Isso aqui é um livro de Darwin que é muitas vezes escondido embaixo do tapete O pessoal fala muito do origem das espécies e tal Esse aqui ele é meio complicado, ele é meio constrangedor para os darwinistas A descendência do homem, por quê? Quer ver? Vamos ler aqui um trecho Foi publicado em 1871, depois do origem das espécies, tá? Ele afirmou que a lacuna atual entre antropóides e humanos Se encontra entre o gorila do lado do macaco E o negro ou aborígene australiano do lado humano Sim, Darwin compara negros e aborígenes com macacos O Darwin insensado na academia O Darwin respeitado Aspas A ruptura entre homens e seus mais primitivos, mais próximos aliados Será então ampliada Pois irá intervir entre o homem e em seu estado civilizado Mais civilizado Como podemos esperar Mesmo que o caucasiano branco E alguns macacos tão baixos quanto o babuíno Ao invés de como agora Entre o negro ou australiano e o gorila É bem confuso o que ele escreve mesmo, né? Mas resumidamente Ele é racista Ponto Eu estou lendo um livro agora O título é De Darwin a Hitler Ideias têm consequência, gente Hitler Sim, foi embasado Nessas ideias aí Para promover sua eugenia Limpeza racial Então Hitler queria matar os negros Judeus Homossexuais Não estou dizendo que Darwinistas são nazistas Por favor Entenda o que eu estou dizendo aqui Assim como não estou dizendo que Por exemplo Quem assiste desenho animado violento Vai sair matando as pessoas Mas alguns vão E alguns mal intencionados Vão usar essas ideias Para defender suas Aberrações Hitler Foi um caso A própria secretária pessoal dele Eu tenho lá em casa o livro Traude Jung No livro O título é Até o fim Ela fala que Entre os livros que Hitler lia Estava O livro de Charles Darwin Hitler era um evolucionista Mas O que mais? O que que Darwin Falou sobre as mulheres Agora se segura irmãs Vocês vão ter agora Náusea A distinção principal Nos poderes mentais Dos dois sexos Reside no fato De que o homem Chega antes que a mulher Em toda ação Que ele empreenda Requeira ela Um pensamento profundo Ou então Razão Imaginação Ou simplesmente O uso das mãos E do sentido Ou seja O homem é melhor em tudo Tá? Onde o homem chegar Ele chega na frente No pensamento Na ação Na pintura Na literatura Tem mais Segura aí Se houvesse dois grupos De homens e mulheres Que mais sobressaíssem Na poesia Na pintura Na escultura Na música Trate-se da composição Ou execução da música Na história Nas ciências Filosofia Não poderia haver Termos de comparação O homem Sempre Vai ser O melhor Podemos também Concluir que Se em muitas disciplinas Os homens São decididamente Superiores Às mulheres O poder mental Médio do homem É superior Ao das mulheres Gostaram? Nem eu Minha mulher Me supera em muita coisa Tá? E graças a Deus Que a gente se completa Darwin era Machista Além de racista Mas o pessoal Adora Darwin Né? Ellen White O que ela escreveu Na mesma época? Vamos ver? Mensagens escolhidas O nome 2 O nome do homem De cor Como chamavam Naquele tempo Negro Alguns falam negro Outros falam preto Naquele tempo Chamavam homem de cor O nome do homem negro É escrito No livro da vida Ao lado do nome Do homem branco Todos são um Em Cristo Nascimento Posição Nacionalidade Ou cor da pele Não podem elevar Nem degradar os homens Quem você prefere? Ellen White Ou Darwin? Eu não tenho dúvidas Ah, mas Ellen White Não recomendou O casamento interracial No tempo dela Sim, é verdade Num tempo de muito racismo Em que crianças Mestiças Seriam totalmente Desprezadas Por brancos E por negros Ela fala Para cuidar disso Por causa dos filhos Não porque fosse Proibido Num país Como o Brasil Não tem nada a ver Esse tipo de coisa Não se aplica Não tem conselhos Na Bíblia Que são dados Para uma cultura Específica E que não tem Mais aplicabilidade Em nossa cultura Você só extrai O princípio A mesma coisa Acontece com Ellen White Há conselhos Que eram localizados Você tem que analisar A cultura da época Isso aqui é universal O que ela diz aqui É que homens E mulheres Brancos E negros E asiáticos São todos iguais Perante Deus E sobre mulheres O que ela escreveu Querem ver? Tercebio Celeste Volume 1 Ao criar Eva Deus pretendia Que ela não fosse Nem inferior Nem superior ao homem Mas em todas as coisas Fosse o que? Igual O santo par Não devia ter Nenhum interesse Independente um do outro E não obstante Cada um possuía Individualidade De pensamento E de ação Eram iguais Porém graças a Deus Diferentes Porque nas diferenças Estão as complementarias Mas ontologicamente Falando Essencialmente falando São iguais Perante Deus Tanto é que Homem e mulher Os criou A imagem de Deus Os criou O homem e a mulher São a imagem de Deus Você fica com Darwin Ou com Ellen White? Eu não tenho dúvidas né? Então não venha dizer Que o adventista Que Ellen White Eram racistas Eram machistas Eram misóginos Porque está totalmente Errado isso Se alguém foi tudo isso Foi Darwin No tempo dela E não ela Muito pelo contrário Ok? Ok?